Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje foi pedido por vocês num grau que eu nem sei explicar. Esses dias chegou uma caixa pra mim. Eu acho que é a maior caixa de maquiagem que eu já recebi em toda a minha vida. Da marca My Life, que é uma marca nova aí. Que é uma marca que eu conheci recentemente. E vocês vão ficar, tipo, chocado com os produtos deles. Então, roda essa vinheta que eu quero fazer uma maquiagem daquelas. Não sei se será muito possível para mostrar a caixa pra vocês. Mas, olha isso. Olha isso! Tem muita maquiagem, muita maquiagem mesmo. E, assim, são produtos que vocês vão ficar, tipo, muito chocados. Porque parecem ter muita qualidade. E aí a gente vai testar tudo junto. E vou começar pelas sobrancelhas. E vou usar o Brown Kit. Esse aqui é na Corum. Ui, tá caindo! Que é um kitzinho de produtinhos para sobrancelha. Vou usar essa pastinha com esse tonzinho de sombra. Eles me enviaram um kit super completão com pincéis, base, muitas paletas. Eu dei até uns spoilers e mostrei algumas pra vocês lá no meu Instagram, assim que chegou. Mas, gente, é muita coisa de verdade. Sério. Vou vir com um pincelzinho. Infelizmente, eu tirei da embalagem e aí o pincel tá sem numeração. Pra eu poder falar pra vocês. Tô dando uma misturadinha na pastinha e na sombra. Pra fazer aqui, ó. A aplicação. Gostei muito do produtinho de sobrancelha. Achei ele bem pigmentado. A misturinha deu super certo. Essa pastinha não é aquela pastinha que tem muita cor, sabe? Então ela serve realmente pra fazer essa base de sombra. Pro produto que a gente aplicou depois. Gente, vocês não tão entendendo o quão difícil foi selecionar uma, duas paletas pra fazer esses olhos. Porque realmente as paletas deles são sensacionais. É de cair o queixo, sabe? Muito, muito bonitas mesmo. Mas eu peguei a minha favorita, assim, de todas. Que é a paleta de sombras 20 cores. Primeiro essa embalagem. Toda cheia de glitter. Maravilhosa. E olha essas cores. Não tem como não pirar. Perfeita demais. E aí, que o meu lado colorido fala mais alto. Vamos fazer uma maquiagem bem colorida usando ela. Eu vou começar, ó, com esse laranjinha aqui. É a primeira vez que eu vou usar essa paleta, então não conheço muito de pigmentação, de como que ela funciona. Já podemos ver que é uma pigmentação, assim, bem surreal. Vou dar uma misturadinha nesse laranja com essa paleta aqui, que também foi uma das minhas favoritas. Porque ela é pequenininha e tem umas cores, assim, bem bonitas. É a Love Life, de 16 cores. Olha só que coisa mais linda. Essa daqui é a versão 2. Vou pegar um pouquinho desse laranja aqui. Que ele é um laranja quase neon. Ele é bem vivo mesmo. Aí, ó. Ah, ó. Ficou bem do jeito que eu queria. Laranjão. Vou pegar um pincelzinho. Esse aqui também é da My Life, gente. Que é a coisa mais linda. E vou, ó, esfumar bem de leve esse tom. E agora eu vou vir com esse tom aqui, que ele é um vermelhinho, também dessa paleta. E vou aplicar ele no finalzinho dessa maquiagem. Gente, eu tô em choque com a pigmentação dessas sombras. É muito pigmentada. Muito, 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 muito. Vou vir agora com esse tom aqui de roxo, mais escuro. Vou aplicar, ó, aqui no final. Gente, como essas sombras aderem super bem à pálpebra. Tipo, não abre buraco, nem nada, sabe? Até agora tá indo tudo muito bem, bem tranquilo. Fiz aqui um cut. Fazia tempo que eu não trazia maquiagens assim. Vocês sabem que eu gosto muito. E é um jeito de você praticar muito o seu detalhe. A sua mão, sabe? Então eu gosto bastante. Fiz aqui um, como vocês já sabem como eu faço, como vocês já estão acostumadas de ver. E agora vou usar esse amarelo aqui maravilhoso pra aplicar aqui no meu cantinho da lágrima. Gente, que pigmentado. Ó, vou dando batidinhas. Batidinhas. Bem aqui. Nossa, muito pigmentada. Vou voltar com a palhetinha Love Life e pegar esse tom aqui de verde. Vou aplicar aqui no meio. E já, ó, esfumar uma cor na outra. O amarelo e o verdinho. Vou dando batidinhas e arrasto ao mesmo tempo pra uma cor entrar na outra e ficar um degradê. Sabe? Não ficar nada marcado. Vou finalizar as cores com esse azul mega vibrante da palheta. Gente, eu amo maquiagem assim. Eu amo! É um jeito muito bom de você treinar cores, de você treinar misturas. Eu sempre gosto de fazer assim. Você vai vendo que combina, que não combina. Eu vou misturar um pouquinho desse azul com o lilás, o roxo que a gente aplicou. Pra já esfumar aqui o final. Colei os meus cílios postiços. Olha só que linda essa nossa maquiagem. Vocês sabem que eu adoro uma coisa assim, bem, tá? E agora a gente vai pra nossa pele. Temos muitos produtinhos legais. Eu vou começar com essa base aqui. Que ela é um super lançamento dessa Beauty Fair. Olha, ela vem assim. Ela parece um tubinho de tinta. Ai, não sei explicar. Mas vem escrito My Life. Fala que é uma base ultra HD perfect. Eu vou tentar usar a Corum. Vamos ver se vai dar certo. É uma base que tem um efeito assim mais natural. Porém ela tem um pouco mais de cobertura, sabe? Vou espalhar aqui, ó. Com um pincelzinho de base tradicional. Esse aqui também é da My Life. Eles têm uma linha bem completinha de produtos acessórios, sabe? Pincéis. Tem esponjinha que inclusive vou usar. Plaqueta pra você espalhar base. Tem espátula. Tem pinça. Realmente é uma base que fica mais natural na pele. Porém, gente, ela cobre tudo. Tudo, 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 tudo. Achei que espalhou super fácil. Gostei da base. Tem várias outras cores. De contorno, tem essa palhetinha aqui que eu achei a coisa mais linda. É a Flor Contorno. Ó, a palhetinha é assim. A minha tá até sujinha, coitada. É a coisa mais linda. E vem, ó, o contorno, o iluminador, tonzinho de pó. Bem legal. Vou usar esse contorno aqui. Essa daqui é a versão 2. Gente, a base fica mate, viu? Não é uma base que fica, é... Como é que fala? Luminosa, nem nada do tipo. Ela é uma base que fica mais sequinha. Eu vou usar esse pincel, que é a coisa mais linda também da My Life. Pra fazer o contorno. Olha, ele é bem denso. Então você consegue fazer a aplicação muito de boa. Olha, adorei. Achei que fez um contorno bem bonito. O tom, ele é mais frio. Não é o meu tom, assim, favorito. Mas a palhetinha, achei ela bem versátil, sabe? Tem várias coisas em uma só. E é muito linda. Pra blush, eu vou usar a palhetinha Holiday. Se eu não me engano, é esse o nome. Essa daqui é a versão 1. E eu vou misturar esse aqui, que ele é meio bronze, com esse rosinha. Que é a coisa mais linda. Vou misturar assim, ó. Muito pigmentado essa palheta. Vou usar esse iluminador líquido. Esse aqui é na cor 2. Ele é mais douradinho. E aí, eu gosto de aplicar. E com o dedo, vim espalhando. Olha que lindo. Faz uma super base pro iluminador em pó. Já é um ponto super positivo, porque geralmente o iluminador líquido arranca o produto de baixo. E esse aqui não tá arrancando. Tá funcionando bem. Pro iluminador, eu vou usar a mesma palhetinha que eu usei para o blush. Vou pegar esse tom aqui de iluminador. Vamos ver se ele é poderoso. Uh! Poderosíssimo! Lindo! Olha que pele super iluminada. Amei! Pra, sei lá, eu vou usar o pó compacto na cor 1. E vou usar a esponjinha. Que, gente, que esponjinha fofa, viu? Ela vem assim, ó. No saquinho. Várias esponjinhas. Eles têm vários modelos super legais. Eu pego e vou dando batidinhas. Eu adorei demais esse pó. Ele é muito bom. Ele deixa um efeito, gente. Aff! Surreal. De verdade. Muito, muito bom. Muito bom mesmo. Ele parece que faz um Photoshop nas suas olheiras. De tão perfeito que fica. Muito bom. Vou vir agora com o pózinho número 4. E o pincelzinho de pó também da My Life. Que é lindo e muito macio. Todos os pincéis são bem macios. Vou tirar, ó. O excesso. Excesso. Vou fazer um esfumadinho aqui bem rente. Com a mistura do roxo e o preto. Mais ou menos até a metade dos olhos. Esse pincelzinho também é da My Life. O verde. Vou repetir basicamente todas as sombras que eu usei em cima. E aí bem aqui no cantinho. O amarelo. Com menos intensidade. Máscara de cílios. Eu vou usar essa daqui. Que ela é muito diferentona. Você roda aqui embaixo. E ela vai entortando. Dá pra ver. Olha que legal. E aí você consegue fazer a aplicação com mais precisão, sabe? E aí eu vou aplicar. Aqui embaixo. Vou finalizar com o batom número 1. A parte líquida é um nudezinho. Eles têm muitas cores de batons. Assim, bem vibrante. Bem pá. E lindos. Tcharam! Esse é o resultado final da nossa maquiagem. O que foi que vocês acharam? Vocês sabem que eu gosto muito. Eu amo quando vocês amam quando eu trago maquiagens assim. Os produtinhos da My Life estão de parabéns no nível hard real. Eu tô muito apaixonada pelas palhetinhas. Se você tá atrás de palhetas coloridas e conseguir achar as palhetinhas da My Life, compra que eu tenho certeza que vocês vão amar. Meus produtos favoritos foi essa palheta. Essa palheta que é a coisa mais perfeita. E a base. Adorei muito a base. Achei que ela fica super linda na pele. E rebocão, mas tem uma aparência assim maravilhosa. Os produtinhos da My Life estão chegando aos poucos. Lá na região da 25 de março. Vocês conseguem encontrar super de boa. Qualquer coisa, manda mensagem lá no direct deles que eles vão ajudar vocês a auxiliar aonde tem aí perto de onde você mora pra vender. Gostou do vídeo? Deixa meu like que ele é super importante. Se inscreve aqui no canal pra você não perder mais nada. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus